e ficha limpa. No momento mais importante da carreira do presidente Bolsonaro foi a sua esposa Michele quem falou primeiro. O respeito pelas mulheres está registrado no primeiro ato do seu mandato. Quando ele exalta a esposa dele, ele exalta as mulheres desse país. O Bolsonaro, apesar desse jeito dele, é o que mais fez por nós na prática. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Eleições 2022. Na hora de votar, atenção com a ordem dos cargos. Primeiro, você escolhe a deputada ou o deputado federal. São quatro dígitos. Em seguida, deputada ou deputado, estadual ou distrital. São cinco dígitos. Depois você escolhe senadora ou senador. Aí são três dígitos. Governadora ou governador, dois dígitos. E por fim, seu voto para presidente da república. Também com dois dígitos. Para ajudar a lembrar, leve uma colinha. Uma novidade. Depois de digitar cada cargo, a tela da urna fica um segundo parada. Para você confirmar ou corrigir seu voto. Depois de um segundo, você confirma o voto. E ouve um rápido sinal sonoro. Após votar em todos os cargos, escuta o sinal sonoro mais longo. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Proposta do Haddad Governador. Quando fui prefeito da capital, criei 35 hospitais dia. São equipamentos de baixo custo para consultas, exames e pequenas cirurgias sem internação. Desafogando os hospitais gerais. Vou criar 70 hospitais dia em todo o estado. E modernizar e integrar estruturas já existentes. Como AMES, hospitais universitários e Santas Casas. São Paulo tem recursos para colocar a fila da saúde para andar. Haddad Governador 13. Eu tenho filmagem sua lá em cima. Cadê o bagulho? Vou perguntar. Mais ação. Mais adrenalina. Altamente operacional. Operação de risco. Este sábado, 10h30 da noite. Novo! Este programa é uma produção independente. E todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, hoje é 20 de setembro de 2022, terça-feira. E a edição de hoje do seu Alerta Abaité já está começando. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Semana Nacional de Trânsito teve a sua abertura na noite de ontem em Abaitetuba. Uma quantidade muito grande de peixes foi encontrada morta em Salvaterra, no arquipélago do Marajó. Embarcação que faz viagem Belém-Arapari, fica à deriva na Baía do Guajará. E detalhes do vendaval que atingiu a cidade de Mojú, deixando o rastro de destruição e toda a cidade sem energia. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Uma boa tarde a todos vocês. A gente inicia a edição de hoje do Alerta Abaité falando que ontem aconteceu a abertura da Semana Nacional do Trânsito em Abaitetuba. As informações com Márcio Costa. Iniciou nesta segunda-feira, dia 19, a Semana Nacional do Trânsito. O evento aconteceu na Praça da Bandeira. Nosso objetivo hoje foi esse, é fazer com que a população entenda que isso foi uma simulação, mas isso pode acontecer. E as estatísticas já indicam que a cada 65 minutos acontece um acidente de trânsito. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos salvar vidas. O tema nacional, juntos salvamos vidas. E nós precisamos nos dar as mãos, precisamos com que o povo entenda e respeite as leis de trânsito. Se o capacete é incômodo, mas salva vidas. Nós tivemos agora, lamentavelmente, mais um óbito na nossa cidade, que isso para nós é só lamentar. Uma jovem que teria um futuro muito grande pela frente e por conta de um sinistro, né, ela acabou vindo a óbito. Então, para nós isso é muito preocupante. E hoje nós precisávamos mudar esse estalar de realidade para a população, para que ela pudesse entender que isso acontece, que isso é uma realidade no nosso trânsito. As ações irão acontecer durante toda a semana. Vamos ter no decorrer da semana, vamos estar nas escolas, no tiro de guerra, vamos estar com várias escolas envolvidas aí. Por exemplo, amanhã nós vamos estar lá na DEMA, né, falando sobre mobilidade urbana e trânsito. Outras escolas envolvidas, justamente falando desse tema que é o trânsito. A diretora do Demutran enfatiza a conscientização no trânsito. Eu preciso com que as pessoas entendam, primeiro, a respeitar as leis, usando o seu capacete, não avançando o sinal vermelho, não colocando o seu veículo em ciclofaixa. Enfim, respeitar realmente. E o principal, respeitar o próximo, porque o Código de Trânsito fala que o maior é responsável pelo menor. E isso a gente vê que é o contrário, né, então a gente precisa mudar isso. A gente pede muito à população, de Abaitetuba principalmente, o que nos ajude, nos ajude a mudar esse trânsito nosso. Essa foi a abertura da semana nacional de trânsito. Todo mundo fala que o nosso trânsito é caótico e a gente precisa mudar isso. O subtenente Macedo fala do objetivo da simulação de acidente que aconteceu no local. E aqui foi possível presenciar o que realmente acontece no nosso trânsito. Porém, a mensagem que nós deixamos aqui é que possamos utilizar os equipamentos de segurança. Se ele não vai evitar, porém, ele vai amenizar os impactos futuros e com sequelas nos passageiros. O oficial orienta como uma pessoa deve se comportar ao presenciar um acidente. A orientação que nós deixamos é que avise o Corpo de Bombeiros, o SAMU, para que eles possam chegar com equipamentos e viatura especializada para evitar traumas futuros. Porque uma vez que na ânsia de você querer prestar um socorro, mas não tendo conhecimento e equipamentos adequados, você pode agravar a vítima. A prefeita Francinete Carvalho reconhece esta problemática com o trânsito em Abaitetuba, mas explica que sempre investe em campanhas de conscientização. Infelizmente, Abaitetuba tem muitos problemas com a questão do trânsito. A gente tem realizado todo um trabalho educativo e agora na Semana Nacional do Trânsito, inclusive toda essa simulação aí para mostrar para as pessoas, conscientizar sobre a importância de cada um desenvolver o seu papel, fazer a sua parte. Nas escolas estão acontecendo palestras, ações com as crianças, com os adolescentes, nos CRAs, porque a criança muitas vezes ela chega em casa e fala para o pai, olha, você não pode falar no celular quando você estiver dirigindo, você não pode passar no sinal vermelho. É uma forma da gente educar. Continuamos fazendo o nosso trabalho, chamando a atenção de cada pessoa para que cada um faça a sua parte. A prefeita é sucinta em dizer que os pais devem ser responsabilizados em acidentes de trânsito, ocasionados por filhos menores. Inclusive, se acontece um acidente com um menor, com um adolescente, os pais serão responsabilizados, porque você entregar uma moto para uma pessoa não habilitada é cometer um crime, né? Então, a gente precisa coibir esse comportamento, a gente precisa orientar as pessoas sobre a importância do uso do capacete quando se dirige uma moto, enfim, de respeitar a legislação do trânsito, que todo mundo sabe. É coisa que se aprende na escola, semáforo, sinal vermelho é para parar. Se aprende na escola que não se pode falar no celular ou estar dirigindo. Então, são questões que as pessoas já sabem. É aquela história, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só precisa com que as pessoas, de fato, façam isso, cumpra esse papel. Se todo mundo fizer a sua responsabilidade, respeitar as leis de trânsito, nós, sem dúvida nenhuma, teremos um número menor de acidentes. É isso aí. Daqui a pouquinho, Márcio Costa volta com mais informações dessa abertura da Semana Nacional do Trânsito aqui em Abaitetuba. Agora, vamos falar, logicamente, de premiação. Vamos falar de Mega Show de prêmios, porque daqui a pouquinho tem mais uma extração do Mega Show aqui em Abaitetuba. Olha só o recado. Você pode perder o seu ônibus. Você pode perder o cafezinho. Você pode perder o açaí. Calma, Flavinha. Você pode perder tudo, menos a chance de comprar a sua cartela do Mega Show de prêmios dessa semana. Só no quinto prêmio, Flavinha, tem 18 mil reais. Olha só, 18 mil, só no quinto prêmio. Nesta terça-feira, você vai concorrer. No primeiro e segundo prêmio, 3 mil reais. No terceiro e quarto prêmio, 4 mil reais. E no quinto e último prêmio, você pode levar pra casa 18 mil reais. Isso mesmo, tem 18 mil reais só no quinto prêmio. E a promoção continua. Armou, ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Garanta sua cartela com o vendedor autorizado mais próximo e participe. Sorteio nesta terça-feira, a partir das 14h30. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Ei você, não fique aí parado. Compre sua cartela e participe. MEGA SHOW DE PRÊMIOS FAÇA A SUA SORTE BRILHAR É isso aí. Daqui a pouquinho tem mais uma extração do MEGA SHOW DE PRÊMIOS aqui em Abaitetuba. Ah, o Ender Pinheiro não deu tempo de eu comprar a minha cartela. Eu estava trabalhando. Então corra até o prédio da Rede TV até as duas e meia da tarde. A dona Rosana, a pé de coelho, aqui da Rede TV Abaitetuba, ainda estará vendendo a cartela aqui no prédio da Rede TV que fica na rua Pedro Borges do Rego, em frente ao Campo do Palmeiras. Não tem como errar. Corra e ainda dá tempo de você comprar a sua cartela. E vamos saber como vai ficar o tempo para a região do Baixo Tocantins? Chegou a hora da previsão do tempo do Alerta Abaité. A combinação de calor e áreas de instabilidade favorece a formação de nuvens de chuva em grande parte da região norte do Brasil. Nesta terça-feira tem previsão para pancadas de chuva na maior parte da região, a não ser aqui no nordeste do estado do Tocantins, onde por enquanto o tempo segue firme. Mas com chuva ou com sol faz calor em toda a região norte do Brasil. A máxima chega aos 35 graus em Manaus e também em Porto Velho, 34 graus em Rio Branco, no Acre e ainda 39 graus em Palmas, no Tocantins. É a previsão do tempo do Alerta Abaité. E olha, está vindo novidade por aí. Você sabe, a Rede TV está sempre pensando na comodidade e no bem-estar da população abaitetubense. Você vai acompanhar em detalhes esse ano a transmissão do Sírio de Nossa Senhora da Conceição 2022, tá bom? No decorrer dos próximos programas vamos estar dando mais detalhes aqui na Rede TV para vocês, tá certo? O fato é que esse ano você vai acompanhar uma transmissão nunca antes vista na TV Abaitetubense. Uma transmissão totalmente digital para você, desde já. A gente quer agradecer a todas as empresas, tá certo? E a todas as pessoas que estão apoiando esse projeto da transmissão do Sírio de Nossa Senhora da Conceição 2022. Como falei lá no início, no decorrer dos programas, das programações aqui da Rede TV, a gente vai estar falando um pouco mais dessa transmissão antes nunca vista aqui em Abaitetuba com muita qualidade digital para você. É só você aguardar essas novidades que estão vindo por aí. Aqui na câmera 2, Anselmo Silva para falar agora que a Flavinha, tá certo? Estará amanhã no bairro de São Sebastião. É isso mesmo. O quadro Flavinha no seu bairro estará amanhã no São Sebastião, levando muita alegria, diversão e solidariedade para aquela comunidade. Minha produção me avisa que a Flavinha chega lá pelo São Sebastião por volta de que horas, mais ou menos? 4 e meia da tarde. A Flavinha estará adentrando com toda a equipe do Mega Show de Prêmios, que é o patrocinador master desse quadro da Flavinha, tá certo? E por falar em patrocínio, você quer ser um apoiador do quadro Flavinha no seu bairro, é só você estar entrando em contato com esse número que está aparecendo aqui no seu televisor. A própria Flavinha irá ao seu encontro, tá certo? Caso você se interesse em ser um apoiador do quadro Flavinha no seu bairro, você vai estar ajudando também todas essas comunidades, já que a Flavinha, além de diversão e muita alegria que ela leva para os bairros, também leva solidariedade dentro do seu quadro. Então, moradores do São Sebastião, amanhã a Flavinha e toda a equipe da Rede TV e do Mega Show de Prêmios estarão a partir das 4 e meia da tarde aí no São Sebastião. Agora, aqui na Câmara 2, para falarmos de preço baixo, aqui no Alerta Baité. E é claro que nós vamos falar de supermercado Bom Preço. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então, Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Supermercado da abertura da Semana Nacional de Trânsito que aconteceu ontem à noite aqui em Abaitetuba. Márcio, estou sabendo que teve uma simulação de acidente que chamou bastante atenção durante essa abertura da Semana Nacional de Trânsito ontem, lá na Praça da Bandeira. Não é isso? As imagens são fortes. As cenas retratam exatamente o que acontece na maioria dos acidentes. A simulação contou com artistas locais e com socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU. Tudo teve de acontecer de forma inesperada por quem estava na praça. A simulação do acidente causou uma repercussão muito grande, inclusive nas redes sociais. Até as altas horas da madrugada, eram pessoas ligando para saber se os dois tinham morrido. Mas não, foi somente simulação para chamar a atenção do nosso povo. Sobre este assunto, eu converso com o agente Calegari, do Departamento Municipal de Trânsito de Abaitetuba. A simulação tudo foi organizada para causar o impacto que está causando até agora, não é isso? Sim, com certeza. Tendo em vista que Abaitetuba, de janeiro a agosto, catalogou uma média de mais de 1.300 acidentes de trânsito, dados repassados pela própria UPA. Quando a gente observa isso, percebe que o número de eventos de trânsito são extremamente alarmantes. E quando a gente faz essa encenação, a gente observa que realmente impacta as pessoas. Tanto que os acidentes de trânsito que vêm acontecendo, eles também impactam vidas, impactam famílias. Esse foi o nosso objetivo, chamar a atenção para que as pessoas possam se conscientizar. Se conscientizar desenvolvendo um trânsito seguro, uma mobilidade urbana melhor. Esse é o nosso trabalho. Inclusive, foi um trabalho muito bem feito, por sinal, parabéns, um dia após o acidente de trânsito tirar a vida de uma mulher e deixar uma outra gravemente ferida. Isso é verdade. Esses acidentes de trânsito, eles traumatizam também a própria família. A família, ela fica enlutada, ela também sofre pela perda de um ente querido e a gente se sensibiliza com isso. O trabalho do departamento de trânsito é justamente este, salvar vidas, trabalhar para que as vidas possam ser preservadas. E é isso que, de outurnamente, o departamento de trânsito está realizando. E sem contar também que uma pessoa internada após um acidente de trânsito, ela tem um custo muito alto para o Estado. Um custo que poderia ser evitado e também ser alocado para uma outra coisa de bem-estar da sociedade. Com certeza. Nos anos 2018, 2019, 2020 e 2021 somados, os custos de Abaitetuba somam quase 6 milhões de reais. Então, é um número extremamente expressivo que poderia estar sendo gasto em saúde, em educação. E, infelizmente, está sendo utilizado para tratar de pessoas que ali estão traumatizadas, pessoas que estão ali debilitadas. Então, está certo. Eu conversei aqui com o agente Calegari, do Departamento Municipal de Trânsito de Abaitetuba. Como você viu aí, Wender, é muito importante, então, que nós possamos ter essa consciência, não somente esta semana, mas por toda a nossa vida, porque, enquanto isso, a gente luta para se manter vivo, enquanto, infelizmente, a irresponsabilidade de muitos, tanto que se utilizam do veículo para cometer crimes no que diz respeito, para também dirigir de forma ilegal, colocando não somente a sua própria vida, mas a de outros também em risco. Então, muito importante. E o jornalismo aqui da Rede TV Abaitetuba vai continuar cobrindo, levando informações ao nosso povo. Muito legal essa simulação de acidente que aconteceu ontem, durante a abertura nacional de trânsito aqui em Abaitetuba. Uma simulação que chama também a atenção para os cuidados com os equipamentos de segurança, quando se pilotar uma moto, se dirigir um carro, enfim, uma simulação que chamou muita atenção de todos que estiveram ontem ali na Praça da Bandeira. Mudando de assunto, vamos falar agora que a Rede TV está sempre se modernizando, pensando no bem-estar da população abaitetubense. É isso mesmo. Você pode acompanhar toda a programação da Rede TV 24 horas por dia no site da Rede TV Abaitetuba. É isso mesmo. É só você entrar aí no www.redetveabaitet.com.br ou então apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí no seu televisor e ele vai levar você direto para o site. É isso mesmo. Programação local diária você vai acompanhar no site da Rede TV e também nas mídias sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, no Instagram. os atalhos você vai encontrar aí no site da Rede TV, www.redetveabaitet.com.br ou então aponte o seu celular para o QR Code que ele vai levar você direto para o site da Rede TV. É a Rede TV sempre conectada com você. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. Você pode perder o seu ônibus Você pode perder o cafezinho Você pode perder o açaí Calma Flavinha, você pode perder tudo menos a chance de comprar a sua cartela do Mega Show de Prêmio dessa semana. Só no Quinto Prêmio, Flavinha, tem 18 mil reais. Olha só, 18 mil só no Quinto Prêmio. Nesta terça-feira você vai concorrer. No primeiro e segundo prêmio, 3 mil reais. No terceiro e quarto prêmio, 4 mil reais. E no quinto e último prêmio você pode levar para casa 18 mil reais. Isso mesmo, tem 18 mil reais só no Quinto Prêmio. E a promoção continua. Armou, ganhou. A pessoa arma no Quinto Prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Garanta sua cartela com o vendedor autorizado mais próximo e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 14h30. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Ei você, não fique aí parado. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Agora, Abaitetuba possui o melhor serviço em Expresso da região. Expresso Marinho. Nossa equipe diariamente atende toda a cidade de Abaitetuba e demais regiões do Pará. Então, na hora de fazer pequenas mudanças ou entregas, escolhe a transportadora que tem compromisso com você. Atendimento de qualidade, respeito ao cliente e um valor acessível que cabe no seu bolso. É aqui, Expresso Marinho. Sua encomenda em boas mãos. Faça seu orçamento pelo número 919-8102-4599. Falar com o Gilmar. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Vem pro Verão Mamonas. Tudo pra sua diversão ficar completa, num só lugar. É bom demais comprar aqui. Pra relaxar, vem pra nossa cafeteria. Pra facilitar, utilize os descontos do nosso Clube de Vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo pro seu verão ser assim. Um Verão Mamonas. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. A Laje Engenharia tem 37 anos de história com obras e projetos que marcaram o desenvolvimento do estado do Pará. Essa experiência nos trouxe até Abaita e Tuba, com Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes onde você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Cercado de muito lazer e segurança, venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio da Laje Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$19,90 e armações solares a partir de R$59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista, dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem para o Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos. Preço justo e qualidade é aqui. Vem para o Mercadão dos Óculos! Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais! Vem economizar de verdade! Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Farma. A consulta e prescrição farmacêutica, já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13, é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. Atendimento farmacêutico gratuito. Medicamentos com os melhores preços. Aferição de pressão arterial. Verificação de temperatura. Teste de glicemia. Perfuração da orelha. Pequenos curativos. Aplicação de injetáveis. Produtos de beleza. E muito mais! Oliveira Farma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da feira municipal. Já inaugurou em Abaite Tuba a loja mais aguardada da região? Casa e presentes! Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, porta-retratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais! O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos... Estamos localizados na Rua Siqueira Mendes, número 1515. Você sabia que agora a CredBem, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou BTC e libera R$ 18 mil? E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, empréstimos para você que recebe Auxílio Brasil. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBem. Fazer seu empréstimo com segurança e a credibilidade de quem está há 16 anos em Abaetetuba. CredBem, Rua Siqueira Mendes, 1389. Precisando de materiais para sua construção? A loja MF Ferragens é o lugar certo para você construir e reformar. Trabalhamos com elétrica, hidráulica, tintas, areia, seixo, cimento, ferro e tudo o que você precisa para a sua obra. Com o melhor preço da cidade, no pagamento à vista e no Pix com 10% de desconto. E no cartão em até 10 vezes sem juros. Entregamos para você no conforto da sua casa, com rapidez e eficácia que você merece. MF Ferragens Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma Tchala Conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir o futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu Happy Hour tem nome. Matchala Conveniência. Um lugar para se divertir. Já estamos de volta. Uma boa tarde para você. E olha, aconteceu no último domingo uma programação muito legal. Realizada pela Igreja Anglicana de Abaitetuba. em alusão ao Dia da Terra. Olha aí. Aconteceu no último domingo, dia 18, a celebração de oração pelo Tempo da Criação. Momento ecumênico e interreligioso. Promovido pela Diocese Anglicana do Baixo do Cantiz e Paróquia Anglicana de Todos os Santos de Abaitetuba. O evento atende um apelo forte das igrejas cristãs para como está o nosso cuidado com a Casa Comum, o planeta que habitamos e a criação de Deus. Estiveram presentes cristãos de diversos credos religiosos e representantes das religiões de matriz africana. Esteve presente também o Bispo da Diocese Anglicana do Baixo do Cantiz, Dom Francinei Pantoja, diretamente de Cametá. É muito importante esse momento nós nos reunirmos e agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem feito em nossa vida, pela natureza, por tudo que Ele nos dá. Então, esse é um momento muito especial. Nós estamos reunidos como cristãos e agradecendo a Deus pelo dom da criação, pela criação que Ele faz e que Ele nos dá a cada dia em nossa vida. As canções ficaram por conta de Ney Viola e professora Iacilda Freitas. Parabéns a todos aí da Igreja Anglicana de Abaitetuba. Você está pensando em construir ou reformar? É só dar um pulo lá no Romano Ferragens, onde você vai encontrar tudo pelo menor preço da cidade, é claro, com muita qualidade. As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens. Romano Ferragens fica na rua Lauro Sodré, esquina, com a José Gonçalves Chaves. E agora o nosso repórter Márcio Costa vem trazer informações da cidade de Salva-Terra, no arquipélago do Marajó, onde uma grande quantidade de peixes apareceu morta naquela região. Olha só. É isso mesmo, Ender. O fato aconteceu neste domingo, quando apareceu nas praias da cidade de Salva-Terra, na ilha do Marajó, uma grande quantidade de peixes mortos. A prefeitura municipal daquele município, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e Sustentabilidade, iniciaram as investigações. A Prefeitura Municipal de Salva-Terra divulgou nota recomendando a suspensão de banhos em praias do local, por conta da mortandade de peixes, que na maioria são amoré. De acordo com a Prefeitura, relatos locais e científicos apontam que as causas do acontecimento sejam naturais. No entanto, a cidade segue investigando por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para entender outros fatores do caso. Nos últimos dias, foi observada a presença de centenas de peixes mortos nas praias de Salva-Terra, sendo a maioria da espécie goboides, brossonete, vulgarmente conhecida como amoré ou peixe-dragão. Este acontecimento, de acordo com relatos locais e científicos, tem origem natural, sendo motivada pela brusca variação de salinidade nas áreas de encontro das águas doces com a salgada, durante as marés de Cisízia. E como os peixes têm seus habitats característicos, quando estão em ambientes diferentes dos quais vivem, podem não sobreviver. Apesar de ser uma situação de causas naturais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salva-Terra tem buscado novas investigações junto a outros órgãos e instituições para que possamos saber se há demais fatores influenciando este acontecimento. E diante do ocorrido, esta Secretaria recomenda a suspensão de banhos nas praias devido ao estágio avançado de decomposição dos peixes, o que pode propiciar a proliferação de micro-organismos e estes serem nocivos à saúde dos banistas. Recomenda-se ainda o não consumo de peixes mortos encontrados nas áreas das praias. A Prefeitura também já iniciou a retirada deste pescado e destinou a um local propício para onde ele possa ser depositado. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Só lembrando que as autoridades responsáveis já estão nesse caso para investigar e descobrir a causa dessas mortes. E olha, você está precisando realizar um tratamento odontológico em Abaitetuba e não sabe ainda aonde ir? Eu tenho o lugar certo para você. Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e Amayla Dias. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amayla Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Clínica Odontológica Dr. Alfredo Barros e Amayla Dias fica na Siqueira Mendes, em frente ao Santander. E vamos falar de eleições 2022 a partir de agora. Os treinamentos para os profissionais que irão trabalhar como mesários e mesárias durante as eleições deste ano já começaram. Boa tarde especial. Bom, o nosso programa veio conversar com o instrutor Cláudio porque começou o treinamento para o mesário nessas eleições de 2022. Cláudio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O cartório eleitoral do Sétima Zona, a Baitetuba, está promovendo a capacitação, a instrução a todas as mesárias e a todos os mesários que vão atuar no dia da eleição para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, a gente está se empenhando para isso. Quantos dias são de treinamento? Ao todo, são sete dias. O treinamento termina na próxima terça-feira. Ao todo, são 14 turmas, uma pela manhã e uma pela tarde, até a terça-feira que vem. Como foi esse ano as inscrições? Muitas pessoas se inscreveram ou vocês tiveram que convocar a maioria? Como é que ficou? Bom, normalmente quem atua como mesário, o próprio sistema já reconhece que nas eleições anteriores atuaram. Então, em regra, essas pessoas são convocadas. Mas também existe a campanha do mesário voluntário, que o eleitor, quando vai se cadastrar, ele se indica como mesário voluntário. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade para convidar todas as pessoas que têm interesse em atuar, procurem o cartório eleitoral para cadastrar o seu nome como mesário voluntário, porque, infelizmente, existem as desistências. Algumas pessoas, por motivos adversos, de saúde, por exemplo, eles não podem atuar como mesárias ou mesários. E a gente convoca pessoas inscritas que se voluntariam para o trabalho. Quais são as principais indicações aqui hoje para eles, para os mesários? Bom, principalmente as orientações relacionadas ao sigilo do voto, né? Dizendo que o mesário e a mesária estão amparados por lei. Tudo que eles fazem na sessão eleitoral é amparado por uma resolução do TSE. Então, eles estão sendo orientados a primar principalmente pelo bom andamento da eleição, pelo respeito aos fiscais na sua atuação como fiscalização, né? E, principalmente, com o sigilo do voto, orientando o eleitor especialmente, por exemplo, a questão de que ele não pode utilizar o celular, né? Na hora do seu voto. Ele não pode. Ele está proibido, por lei, a usar o celular. Então, todas essas orientações, nós estamos repassando todas as mesárias e mesários presentes. Então, é importante frisar que o eleitor deve respeitar os mesários para que essa eleição ocorre da melhor forma possível. Com certeza. Gente, o mesário e a mesária, eles são autoridade dentro do local de votação, né? Nenhuma pessoa pode conturbar o direito do eleitor de votar. E o mesário está ali para respeitar o eleitor, a eleitora, a desempenhar o seu direito de votar e escolher os seus dirigentes. Muito obrigado, Aiane, pelas informações. E olha, você está precisando de acessórios presentes e utilidades para o seu lar. Então, corra e vá até uma das unidades do Leandro Importado. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Leandro Importados, em dois endereços para melhor servir a população abaitetubense, na Barão do Rio Branco, próximo à Igreja de Nossa Senhora da Conceição e na Siqueira Mendes, no Centro Comercial. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Não saia daí! Você pode perder o seu ônibus. Você pode perder o cafezinho. Você pode perder o açaí. Calma, Flavinha, você pode perder tudo, menos a chance de comprar a sua cartela do Mega Show de Prêmio dessa semana. Só no quinto prêmio, Flavinha, tem 18 mil reais. Olha só, 18 mil, só no quinto prêmio. Nesta terça-feira, você vai concorrer. No primeiro e segundo prêmio, 3 mil reais. No terceiro e quarto prêmio, 4 mil reais. E no quinto e último prêmio, você pode levar pra casa 18 mil reais. Isso mesmo, tem 18 mil reais só no quinto prêmio. E a promoção continua. Armou, ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Garanta sua cartela com o vendedor autorizado mais próximo e participe. Sorteio nesta terça-feira, a partir das 14h30. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Ei, você, não fique aí parado. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Vem pro Verão Mamonas. Tudo pra sua diversão ficar completa, num só lugar. É bom demais comprar aqui. Pra relaxar, vem pra nossa cafeteria. Pra facilitar, utilize os descontos do nosso Clube de Vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo pro seu verão ser assim. Um Verão Mamonas. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número mil seiscentos e sessenta e cinco. E Rua Barão do Rio Branco, número mil seiscentos e noventa e oito. A Laje Engenharia tem trinta e sete anos de história com obras e projetos que marcaram o desenvolvimento do estado do Pará. Essa experiência nos trouxe até a Bahia Tetuba, com Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes onde você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Cercado de muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio da Laje Engenharia. Laje Engenharia, Central de Vendas, noventa e um nove, oito um cinco meia, zero 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 um. As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até vinte e uma vezes nos cartões. Romano Ferragens. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há dezoito anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$ 19,90 e armações solares a partir de R$ 59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem para o Mercadão dos Óculos. Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos. Preço justo e qualidade é aqui. Vem para o Mercadão dos Óculos. Já inaugurou em Abaitetuba a loja mais aguardada da região? Casa e presentes. Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, porta-retratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais. O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos. Estamos localizados na Rua Siqueira Mendes, número 1515. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Pharma. A consulta e prescrição farmacêutica, já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13, é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. Atendimento farmacêutico gratuito. Medicamentos com os melhores preços. Aferição de pressão arterial. Verificação de temperatura. Teste de glicemia. Perfuração da orelha. Pequenos curativos. Aplicação de injetáveis. Produtos de beleza. E muito mais. Oliveira Pharma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Precisando de materiais para sua construção? A loja MF Ferragens é o lugar certo para você construir e reformar. Trabalhamos com elétrica, hidráulica, tintas, areia, seixo, cimento, ferro e tudo o que você precisa para a sua obra. Com o melhor preço da cidade. No pagamento à vista e no Pix com 10% de desconto. E no cartão em até 10 vezes sem juros. Entregamos para você no conforto da sua casa, com rapidez e eficácia que você merece. MF Ferragens MF Ferragens Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Se for mercado Bom Preço, é Bom Preço todo dia. Você sabia que agora a CredBem, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou PTC e libera R$ 18 mil? E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, empréstimos para você que recebe Auxílio Brasil. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBem fazer seu empréstimo com segurança e a credibilidade de quem está há 16 anos em Abaetetuba. CredBem, rua Siqueira Mendes, 1389. Agora, Abaetetuba possui o melhor serviço em Expresso da região, Expresso Marinho. Nossa equipe diariamente atende toda a cidade de Abaetetuba e demais regiões do Pará. Então, na hora de fazer pequenas mudanças ou entregas, escolhe a transportadora que tem compromisso com você. Atendimento de qualidade, respeito ao cliente e um valor acessível que cabe no seu bolso. É aqui, Expresso Marinho, sua encomenda em boas mãos. Faça seu orçamento pelo número 919-8102-4599. Falar com o Gilmar. Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma tchala conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir o futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu happy hour tem nome. Machala Conveniência, um lugar para se divertir. Já estamos de volta e a gente volta direto e reto com o nosso repórter Mácio Costa, que agora vem trazer informações da embarcação que ficou à deriva na Baía do Guajará. Essa embarcação que faz a travessia Belém-Arapari. Infelizmente, Wender, nós temos avisado aqui no decorrer da nossa programação do Alerta Baité acerca dos cuidados com as embarcações, também com os ônibus. Depois do naufrágio da embarcação que saiu de Cachoeira do Arari com destino a Belém, onde até agora já condibilizou 22 mortes e segue inclusive sumida, desaparecida, uma criança de 4 anos. Na tarde deste domingo, quem vinha via Arapari, lá pelo navio que faz transporte coletivo, saiu do porto da Arapari em Belém com destino ao porto da mesma empresa, Embarca Arena, viveu momentos de terror. A embarcação passou, segundo informações, pelo menos meia hora à deriva na Baía de Guajará. Segundo a Capitania dos Portos, um problema mecânico ocasionou a falha nos motores. Então, quem estava ali vindo, lembrou do fato lamentável da tragédia envolvendo a embarcação que saiu da Ilha do Marajó com destino à capital, ficou em pânico. E o que a gente chama a atenção é porque a gente já vem avisando isso, já vem avisando e esse problema mecânico seria recorrente, de acordo com a Capitania. Então, gente, a Arcon ainda não se manifestou, apesar de já ter sido contactada, não se manifestou sobre este fato, mas a gente tem avisado aqui no jornalismo da rede TV Abaita Itubã. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Daqui a pouquinho, o Márcio volta trazendo informações ainda dessas viagens, Abaita Itubã-Belém, Belém-Abaita Itubã, mas para falar de uma viagem de ônibus que causou transtornos para os passageiros que estavam ali tentando chegar à capital do estado. Antes, eu tenho um recado da AP Motopeças para você, que é onde você encontra peças e acessórios para a sua motocicleta. É isso mesmo, a AP Motopeças é a loja que vende mais barato na cidade. Então, não perca tempo e vá até a AP Motopeças. Antes de viajar, faça a sua revisão com as peças da AP Motopeças. A AP Motopeças fica na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. E agora eu volto novamente com o nosso repórter Márcio Costa. Ainda há pouco ele trouxe as informações de uma embarcação que ficou à deriva na Baía do Guajará, em frente à cidade de Belém. Essa embarcação que faz a travessia Belém-Arapari. Agora nós vamos falar de um ônibus. E aí 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 E aí